É, tá vendo? Fala pra eles quem é que manda aqui Você não sabe? Não 98 mil pessoas, tem certeza 110 ao vivo, fala quem é que manda aqui Eu, é claro É Como é que se diz? Obrigado, senhora Também é só? Humilhação, né? Saudações, camaradas Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevente Eu sou o Batata e na live de hoje Nós vamos falar da relação de B.O.B. E da fuga para o mato Será que essa ideia de fuga para o mato é boa mesmo? Será que esse lance de corra para as montanhas Ainda vale? Como sobreviver aí num cenário de guerra, por exemplo? É, cenário de guerra Pior cenário possível O cenário onde literalmente A merda bateu no ventilador E é uma merda de grosso calibre Porque num cenário de guerra Diferente de outras crises Que o sobrevivencialismo trabalha O que está acontecendo Não são Saques Bandos desfomeados Um aumento, um incremento de violência Não é nada desse tipo No cenário de guerra está caindo bomba mesmo O tiro que rola é de fuzil de todos os lados E geralmente O sobrevivente de cenários de guerra É alguém que ou luta De algum dos dois lados Isso tem que ser registrado Ou ficou ali por algum motivo Porque geralmente Em cenários como esse São... E você pode... Qualquer um que estuda guerras modernas Desde a segunda guerra mundial para cá Todos os conflitos Antes até da formação da ONU Ainda quando tinha a Liga das Nações E tudo mais Já existiam corredores para refugiados E vocês devem estar vendo isso Para cacete hoje No Youtube Falando dos refugiados da Síria Dos árabes na Europa E tudo mais Mas nas zonas de guerra mesmo Propriamente dito São feitos corredores O que é isso? É uma área Um corredor Então Geralmente uma estrada Ou uma via Ou uma estrada vicinal Vocês vão ver Se vocês forem ler sobre isso Vocês vão ver que tem lugares Que é um lugar no meio do nada mesmo Que eles pegam uma estradinha E falam Essa estrada aqui Nenhum dos dois lados vai bombardear Que é para quem está querendo vazar Tá? Geralmente é uma estrada Que é vigiada Pelos dois lados Então tem ali Um bando de cada lado Nem sempre junto É só para vocês entenderem Senão eles se matam Mas em vários pontos De passagem Com checagem E tudo mais Onde o fugitivo da guerra Vaza Então ele pega aquele caminho ali E ele vai Até ele chegar em uma zona segura De um lado ou de outro Que já foi ocupado Ou em uma zona neutra Por exemplo E vai embora Isso aconteceu Em quase todos Os As guerras Propriamente ditos Nos locais de guerra Exceto, claro Ocupações Então vocês vão ver Grandes ocupações Como Os nazistas fizeram Em Paris Por exemplo Em grandes centros Onde não há esse corredor Mas no geral Existe um padrão Para que se use A mochila B.O.B E essa mochila B.O.B É uma mochila de evasão Para situações gerais Ela não é desenhada Exclusivamente para a guerra Mas numa guerra No pior cenário possível Você não vai poder levar Muita coisa Só para você entender Você não vai poder Sair completamente armado Carregando lanças Bastões Arquiflecha Armas E coisas desse tipo Então cenário de guerra Eu acho É o pior cenário Para exemplificar Uma B.O.B Ou um sistema De fuja para as montanhas Isso não vai funcionar Ok Eu estou falando Do momento da guerra E não Uma guerra persistente Algo que dure muito tempo Nesse caso Você não vai precisar De uma B.O.B Você vai precisar De alguns caixes De alguns reservatórios Secretos De coisas Enterradas Para que você possa Ir acessando com o tempo Escondido Deliberadamente Porque senão Eles vão pegar tudo E crises mais extremas Isso também acontece Então vários países Vários governos Já tomaram Suprimentos Do povo E tudo mais Isso aconteceu várias vezes Aconteceu na Rússia E eu não estou falando História antiga Estou falando História recente Quando a União Soviética No fim da União Soviética Muitos países Foram literalmente Pilhados Muitas cidades Muitos lugares Foram pilhados Pelo governo Que tirou tudo de lá Não só a conta bancária Das pessoas Isso já aconteceu aqui Para quem não sabe Quem for um pouquinho Mais velho Vai saber dos confiscos Que vieram no Brasil Em termos de dificuldade Aconteceu na Venezuela E em diversos outros países A primeira coisa Que uma força faz Quando assume um país É pilhar esse país inteiro Tirar tudo que tem dentro dele Não vamos pensar nisso Você não vai conseguir Sair com muita coisa Você vai conseguir Sair com uma mochila Com roupas Com documentos Com principalmente Posses Que você tenha Mas você não vai poder pegar O seu super veículo Mega equipados E sair por aí Isso é coisa de apocalipse zumbi E quem acredita nisso Está pirado Eu adoraria Um super carro Daqueles que a gente Posta as fotos E tal Que os americanos fazem Mas um carro Como esse Não vai longe Ele vai ser esbugaçado No meio do caminho Antes que algo aconteça Então isso não vai funcionar Veículos blindados Vão te ajudar Por um período Mas também depois Vão perder sua funcionalidade E um cara Só com uma mochila O que esse cara faz? Bom A primeira função Inicial Das mochilas de evasão Das B.O.B. É suprir Alguma necessidade Que você tenha lá No momento E essas necessidades Geralmente são Que você se alimente Que você mantenha Um mínimo de higiene Que você consiga Se proteger dos elementos E que principalmente Você consiga água pura E eu já falei sobre isso Principal coisa Que você faz Nas suas preparações Quando você Inicia no sobrevencialismo É a preparação de água Essa semana Eu coloquei um vídeo Para vocês De como armazenar água Por muito tempo Tá? E lá você consegue Deixar água Aí até 5 anos Existem outras Preparações Também Como você ter filtros Como você ter Reservatórios maiores Eu abri uma playlist Lá no canal Lá no canal Para quem está assistindo Pelo face Onde fala sobre Preparação de água No geral Desde formas de purificação Até Como você vai armazenar isso Então essa é a primeira coisa Que você vai fazer Sem água Você não faz mais nada Nada Esquece tua horta Esquece Alimento Que você armazenou Esquece até Sua saúde A desidratação A desidratação Te acerta como um martelo E é um martelo pesado Pesado Duro Em horas Embora você só morra Daqui a 3 dias Segundo alguns especialistas Em horas Você já está zoado Se você não tiver bebido A sua aguinha Ok? Então o primeiro aspecto Da B.O.B. É exatamente esse Água Então você vai montar Um kit de água É a primeira coisa Que você monta Depois disso Você vai montar O seu kit de ferramentas Kit de ferramentas São aqueles itens Que você vai Preparar Para conseguir A sua evasão E não necessariamente Nessa ordem A partir do primeiro Porque você tem que ter Uma garantia de abrigo A verdade é essa Só que você já tem Teoricamente Você já tem sua casa Você já está operando Na sua casa Então se você já está Num abrigo Se você tem uma casa Nesse momento Que nós estamos assistindo Você tem um lugar Para você voltar Você tem um abrigo Mais ou menos garantido E esse é o abrigo Mais garantido Que você tem Por incrível que pareça Ah, mas você tem Um salão de B.O.B. É É o seu abrigo primário E nele você pode usar A sua B.O.B. Porque em muitos aspectos Muitos Globais A B.O.B. Vai também funcionar Como mochila de 72 horas E existe uma confusão Do cão em cima disso Existe uma confusão Do cão Porque Dependendo do editor Ele faz uma B.O.B. Desse tamanzinho Assim Desse tamanzinho E coloca Ah, tem suprimentos Para tantas horas Isso é uma B.O.B.? Não Não Isso é um kit de 72 horas Que está ali Para resolver Ter um problema De isolamento Na sua casa Por 72 horas E a B.O.B.? A B.O.B. É para evasão É para evasão Para você sair Abandonar a sua casa E ir para a chácara E ir para o sítio E ir para o seu local De acampamento Ok? Cara Você levar a sua vida Nas costas Nunca aconteceu Nunca aconteceu Na história da humanidade Ninguém leva a vida Numa mochila Só na ficção Tá? É um negócio Absurdamente difícil Se você pegar Povos indígenas Até povo indígena Faz mudança Só para vocês saberem O mais primitivo Do primitivo Lá na África Os caras da tribução Lá que são 10, 20 dias Caçando No meio daquele deserto Do cacete Eles voltam para a casa deles Eles voltam para a aldeia deles Então Em viagem Imaginando Que você vai conseguir Levar a sua casa Nas costas Você pode até suportar Muito tempo Certo? Pode Concordo? Você pode suportar Um tempo absurdo Só que Você não Está dentro De um sistema Propício para isso Exceto que você monte Exceto que você monte Exceto que você saia daí Agora E vá lá Preparar um local Para que você Vá acampar Nesse local E nesse lugar Você vai encontrar Coisas que você precisa Porque se você tiver Que sair andando Atrás de coisas Todo dia Toda hora Não tem energia Que baste Em uma semana De suprimentos Da sua mochila Não dá para nada Ok? Então não é assim que funciona Você não pode apostar Em caça e pesca Porque também Não vai dar certo Então a grande Probabilidade que você tem Com as mochilas de B.O.B. É que vocês façam Uma evasão Que vocês vão De um ponto A outro E isso muda A figura como um todo Tá? Dentre as mochilas B.O.B. Você vai ter Alguns critérios Que são as mochilas Mais primitivistas Essas mochilas Mais primitivistas Elas estão Puta Muito ligadas Ao Bushcraft Muito ligadas Ao Bushcraft O cara tem Nessa mochila Basicamente Ferramentas Tá? E ele vai usar Essas ferramentas Para fazer aquilo Que ele precisa Tem as mochilas Padrão Que é aquela Que você vai ter Coisas dentro dela Onde você vai Com ela Suportar um tempo E é basicamente Uma mochila de camping Camping Para X dias Então aí você vai escolher Quantos dias de camping Você vai fazer a sua mochila Quanto mais dias Mais pesado E você tem as mochilas Mad Max Que são mochilas Pós-apocalípticas Aí fodeu Aquela lá Que você vai usar Se o céu vier abaixo Qual é a mais provável Que você use É a mais provável É a mochila de camping Que a maioria das pessoas Vai usar E ela não é um kit 72 horas Um kit 72 horas Ele é formatado Para estar em um abrigo Num SIP Que é uma Sigla para Shelter in Place Se vocês ainda não sabem O que é isso É abrigo no local Então você vai ter ali Um Tá tendo um ataque químico Um vazamento químico Você vai vedar Os lugares onde você está Ou vai fazer barricadas Para impedir atiradores E o perigo iminente Tudo mais Naquele local Onde você está Isso não significa Uma evasão Tá certo? Então existe muita Muita confusão Em cima disso Ah, mas Eu posso usar Minha B.O.B. Como kit 72 horas Óbvio que pode Você só não pode usar O kit 72 horas Como sua B.O.B. Você está entendendo? Porque o kit 72 horas Tem uma função Agora Se você montou Um conjunto ali Que é considerado A sua B.O.B. Lógico que você já está Mais coberto Do que só com o kit 72 horas Certo? Embora seja muito mais fácil Se você frequenta Dois lugares Você tem mais de um kit 72 horas Você vai aqui Na casa da sua mãe Na casa do seu pai Enfim Nos lugares que você frequenta Na casa da sua namorada Você vai Ah, vou deixar essa bolsa O que que tem ela? Tem uma lanterna Uma faca Uma corda Um pedaço de lona E algumas coisas Que eu vou precisar Umas venas Os remédios E acabou Está lá guardado Então você pode espalhar Kit 72 horas Onde você quiser Agora B.O.B. Você tem que tomar Alguns cuidados Lembra que eu falei Da guerra? É um cenário desse Tá? Imagina que o cartório De notas Vai explodir Você vai ter que ter Não tem mais registro Que aquela propriedade Sua Que aquela casa Que aqueles escombros Eram seus Mas o terreno Continua valendo, né? E aí você volta Para onde depois? Como vai reconstruir? Então A B.O.B. prevê Que você saia Sem previsão de volta Que você está fazendo Aquela mudança Sem de fuga mesmo E isso é complicado Isso é complicado Isso gera Um monte De interpretações E você vai ver Gente Trabalhando Com a possibilidade De sair Com quase nada Quase nada E sair andando Tentando se virar E você vai ver Gente carregada E quando eu falo Mochila Eu estou dando um exemplo Porque nós já demos Um vídeo aqui Que eu mostro Uma caixa Por exemplo Uma caixa com rodinha Lá onde Você pega As coisas Coloca dentro Dessa caixa E se arrasta Dessa caixa Por aí E a ficção E os filmes Tem N exemplos Disso Para vocês verem Então você vai ver No filme Estrada Que eles usam Um carrinho de supermercado Para levar as coisas Enquanto eles atravessam o país No livro de L Ele usa uma mochila Por exemplo Mas é ficção Ficção Meu Não funciona Se você tem um plano De evasão Ótimo Se você não tem É hora de começar A tratar de um deles Para onde você iria Se alguma coisa muito grande A condição de onde você mora Essa é a pergunta Que você tem que responder Tá E não necessariamente Aquilo que vai acontecer Para o que vai acontecer Você ainda tem mecanismos Em tempos normais Como resgate, bombeiro E tudo mais Ah, pode ser que demore Pode ser que eu precise ir antes Pode ser que Ah, pode ser qualquer coisa Pode ser qualquer coisa Você não joga Único e exclusivamente Baseado em uma ameaça Por quê? Se você for fazer isso As suas preparações Vão ser específicas Para alguma coisa Muito É Que exigem Equipamentos muito específicos Por exemplo Eu já montei umas 3 B.O.B 3 ou 4 B.O.B A primeira B.O.B Que eu montei Eu acho que foi a melhor Ela era semi Semi-primitiva Tá Ela tinha ferramentas Para uso primitivo Como por exemplo Eu não tinha uma barraca Mas eu tinha uma lona grande Onde a minha ideia Era montar Uma grande estrutura Para ficar embaixo No mato Imagina no mato Tá Uma intendência Uma coisa desse tipo Um tapiri de uma água Ou duas E tudo mais Essa era a minha ideia Então tinha machados E coisas desse tipo Mas eram machados Desse tipo aqui Tá Desse formato aqui E não Um pegado urbano Com a ideia Sair daqui E ir para algum lugar Por quê? Porque esse machado Me atendeu bem pra caramba Me atendeu Porra Eu mudei de São Paulo Para uma cidade do interior Eu tenho mato Do lado da minha casa Quando eu estava Num aperto ferrado Eu saia daqui E eu conseguia coisas Eu conseguia uma das coisas Mais importantes Nessa época A energia Lenha Então eu fiz o fogão A lenha E eu tinha energia Não importa Que eu não tinha grana Para comprar o gás Mas eu tinha energia Eu conseguia pegar a lenha Do lado E eu ia e voltava Eu ia como um caçador Eu ia, caçava a lenha E voltava Então o machado Me serviu Mas quem está Numa área urbana Que vai precisar Atravessar Provavelmente N barreiras Ou sabe Deus Lá quais barreiras As pessoas vão precisar De algo mais potente Que isso aqui Porque por mais forte Que ele seja Por melhor que ele seja Que ele tem um design muito bom Um cabo em S Modelo Thompson Com machado de bico De crista Que bate e quebra Para caramba O cabo dele é de madeira Se você precisa torcer Alguma coisa nele Vai quebrar Vai quebrar Então ele não é Para grandes destruições Como é por exemplo Um Xtreme Ok O Xtreme é Para você arrombar portão Cortar coisas desse tipo Então O que funciona normalmente Para um Não funciona Para o outro E a única forma Que você tem De saber isso É Ver qual é O seu plano O que você faria E efetivamente Simular fazendo Não tem outro jeito De você saber Não dá Você nem precisa Montar uma BAB Pega tua mochila Uma mochila boa Coloca 20kg de arroz Dentro E sai andando Vem até onde você vai Com 20kg nas costas Ah 20kg é muito É Concordo com você Minha mochila hoje Que está ali no fundo Tem 17kg Feita Montada E uma das coisas Que eu mais faço É estudar Sistemas Que operem Nessa mochila Então eu vou ser Bem sincero com vocês Hoje Eu estou estudando Eu tenho estudado Já há algum tempo Um sistema Para levar Vá os alimentos Para a BAB Exatamente Um sistema Que eu consiga Montar esse sistema De um jeito Que eu consiga Levar os 3 ou 4 grupos Que eu montei Para a minha mochila De evasão Alguns vocês já conhecem Na minha opinião Aqui O primeiro grupo O primeiro pacote Seria arroz Tá O segundo pacote Seria o sopão Turbinado Que é uma ração De sobrevivência Tá Eu estou prevendo O que Passar num corredor Não Não estou prevendo Nada Não estou prevendo Nenhuma crise Específica Para essa mochila Meu bem Estou prevendo Qualquer crise Que me faça Tirar daqui Tá Que me faça sair Que me tire de casa Que me faça Abandonar isso aqui Então eu estou prevendo Sopão turbinado Estou prevendo Carne desidratada Que eu já ensinei Vocês a fazerem Sopão turbinado Que eu já mostrei Para vocês Arroz E uma segunda coisa Que eu vou mostrar Para vocês Em breve Provavelmente no Bunker Food Ou aqui no Guia Não sei ainda É uma terceira elaboração Mas eu não consegui Fechar isso aí ainda Ainda falta A nutricionista Para fechar Direitinho A brecha Disso daí Que vai ser O quarto prato Que te mantém vivo E isso é uma ração É literalmente Uma ração humana Que é o que mais Ferra na B.O.B. Água E ração Porque o resto Companheira O resto Se você pegar Uma caixa de ferramenta Hoje muito completa Vai dar 10 quilos Aí você precisa Só de ferramenta Você não precisa De mais nada É esse o problema Hoje Nós enfrentamos Quando a gente sai Num cenário como esse A questão das especialidades É A questão das especialidades Eu vou deixar de fora O tiro O combate Propriamente dito Eu não quero Colocar nessa linha O combate Todo mundo Vai ter que lutar Por mais pacifista Que seja Tá Num cenário Desse Realmente De B.O.B. Todo mundo Tem que lutar E fazer a própria segurança Então isso é Óbvio Para todos Independente da especialidade Mas eu disse aqui Um tempo atrás Que as três Os três grandes grupos De Conhecimento Que você tem Pro sobrevivencialismo Especificamente É Alimentos Alguém que mexa Com alimentos Com suprimentos Mais precisamente Água e comida Alguém que mexa Com saúde E um faz tudo Alguém que mexa Com reparos E coisas no geral São essas três especialidades E é muito difícil Um cidadão Seja ele quem for Conseguir as três Ok Medicina Talvez seja a mais difícil Na minha opinião E é Para mim Para mim Se você é médico E acha que tua vida é fácil Beleza Para mim É a mais difícil Porque ela envolve Uma série de Ações Em outras pessoas Do elemento Que é o praticante Desse estudo Então Basicamente Quando eles colocaram Bala Feijões E band-aids Que é o clássico Que muita gente usa Ainda no Sobrevivencialismo Eu excluo bala Porque bala é para todos Todos vão ter que se defender Eu colocaria Feijão Band-aids E uma chave de fenda Porque a chave de fenda Seria uma boa representação Do faz tudo Da pessoa que conserta as coisas Da pessoa que repara coisas E nesse reparacionismo Eu estou falando de tudo Desde mecânica de carro Até conseguir consertar Coisas comuns Do dia a dia Porque no sistema bugado Você vai precisar disso Você vai precisar de alguém Que entenda de elétrica E para lidar com Placas solares Por exemplo Você vai precisar de alguém Que entenda de gás De combustível De construir coisas Vai ter que ter alguém Para meter a mão na massa Que é bastante coisa Que a gente faz aqui no canal Você vai ter alguém Para cuidar dos suprimentos Não tem jeito Não tem jeito Sabe por quê? Porque a cada seis horas Você tem que comer Uma vez por dia Se você for padrão Campo de concentração Uma vez por dia Você come Água você bebe o dia todo Então você não tem como Ficar muito tempo longe disso Você também não tem como Sobreviver Se não tiver Socorro adequado Do seu problema E quando a gente fala Socorro adequado Do seu problema A impressão que eu tenho É que as pessoas Esquecem A quantidade de gente Doente que existe A quantidade de pessoas Doentes que existem Existe muita gente Doente hoje Se você Entrar num pronto-socorro Num hospital Você vai ver a quantidade De gente doente Que está lá As doenças comuns Não é doença Que um socorrista Trata Então eu não estou falando Só do primeiro socorro Não Nesse ponto eu estou falando De alguém que tenha Capacidade boa Para diagnosticar doenças E saiba como tratar E fazer as preparações Corretas para isso Eu estou falando de medicina Medicina mesmo Porque o que você acha Que vai acontecer Você acha que tudo vai bugar E as pessoas vão se curar Vai vir um milagre Então a partir de hoje A gente só se corta Só se queima E só tem problemas Não O diabético Continua diabético O cara que tem hipertensão Ele continua com hipertensão As outras doenças Todas continuam E a pessoa vai também Ter que tentar sobreviver Do jeito que ele puder Então medicina Um recurso de medicina É muitíssimo interessante Um médico É extremamente valioso E não só Para o que você vê Na televisão The Walking Dead Para costurar os buracos Depois de uma briga de faca Ok Não É um recurso muitíssimo interessante Como conseguir? Recrutando médicos Para o sobrevencionismo Para o seu grupo Ou indo estudar Ou indo estudar Se você for jovem Vá estudar medicina Depois você faz outra coisa Mas enfim Se você já passou da época De estudar Faça um curso de socorrista Tente pegar o máximo De conhecimento possível Mas o ideal É que se você tem um grupo Ou uma família Que você consiga dividir Essas funções Para as pessoas Por isso que eu falei Logo no comecinho Que antes de começar a live Eu falei Que sozinho A gente não vai em lugar nenhum A gente não vai em lugar nenhum Você pode ser um médico combatente Você pode ser um faz-tudo combatente Você pode ser um O cara da logística combatente Mas você não pode ser os três Você não pode ser os três Então no meu ponto de vista É isso que acontece E voltando ao ABOB A ABOB tem que atender Exatamente essa função Literalmente essa função E aí entra a importância De algo que eu julgo Ser A base Do kit Da ABOB Com exceção óbvia Do que eu disse para vocês De documentos Você tem que Para fazer uma ABOB Elaborar um kit de sobrevivência Ponto Ah batata é um kit de sobrevivência Literalmente um kit de sobrevivência Que eu ponho lá Você vai pôr Coisas de kit de sobrevivência Você vai pôr Kit de costura Pequeno Você vai pôr Uma lona Ou não Uma barraca Não sei das quando Um cobertor aluminizado Você vai pôr Meios de tratamento de água Você vai pôr Meios de obtenção de comida Um kit de sobrevivência Tipo o kit de sobrevivência Na selva É claro Se você é um ser humano urbano Você vai ter um EDC Voltado para isso Mas também com essa pegada Porque você tem que prever A sua saída do centro urbano Pronto Uma lanterna Você vai montar ali Um kit de sobrevivência Você tem aqui no canal O meu montado no 5 Que é bem completo É um apartamento 5 estrelas Segundo meus amigos E acabou Ah e o que é a ABOB? Bom a ABOB é todo complemento Desse kit É só isso Por que? Porque você nunca abandona O kit de sobrevivência Já a ABOB Aquela mala cheia de coisa Você abandona Talvez As suas chances Nunca vão diminuir Se você tiver o kit de sobrevivência Separado Da mochila ABOB Porém Os conceitos de kit de sobrevivência Vão Para qualquer lugar Para qualquer lugar Cada um Vai ter um ponto de vista diferente O militar Tem um ponto de vista diferente Fechou Se você for ver o militar Ele tem um ponto de vista diferente E qual seria a ABOB militar? A ABOB militar Igual dos milicos americanos Que Em vez de arroz E comida Eles vão comer bala Porque Um dos melhores Um dos melhores Um dos mais famosos Publicadores De sobrevivência Do Do Que eu conheço O americano Que é o mais famoso Mais conhecido lá Que vocês devem estar lá Ele publicou essa semana Que o cara tem que ter Mil balas De nove milímetros Dentro da ABOB Mil balas Puta que pariu O atirador vai ficar bravo Mil munições Mil tiros De nove milímetros Ele vai comer o que? Bala de nove milímetros? Mil? Porra Um ou dois carregadores De Pela pistola Uma caixa de bala De cinquenta Talvez Sei lá Agora mil Mil são Sei lá Vinte caixas de bala Dá o que? Três quilos só de bala Vocês estão entendendo Onde eu estou querendo chegar? Não No ponto de vista dele É isso que você precisa Tá? Então quer dizer Que eu posso levar Mil munições Se é pra caçar Pra tudo Naquilo ali Na carabina de pressão Leva a carabina de pressão E o mil Mil pellets É um negocinho desse tamanho Assim Mil pellets É um potinho De bala Eu tenho um potinho de bala Pra vocês verem ali Olha lá Estão vendo ali? Conseguem ver? Alguém me avisa Se puder tem Dá pra ver aqui? Vocês estão vendo aqui? Tem mais uns estojinhos do lado Desconsidera Aqui em cima Tem mil Não deve ter mil Deve ter uns 920 Deve ter uns 920 Pellets De 5,5 E mais de 1.200 De 4,5 Nessas negocinhos de bala Pronto Mil tiros Se é pra caçar Mil pombas mortas Mil pacas Mil Sei lá Ratos Mil Mil alguma coisa morta E aí? Então É esse padrão? Você quer padrão guerreiro? Só que vocês tem que imaginar o seguinte Os americanos tem grupos formados E dentro dos padrões brasileiros Nós temos militares E a sobrevivência militar Funciona numa esfera totalmente diferente da sua Da sua cidadão sozinho Do seu grupo de 3 Se hoje eu arrumar uma encrenca com o exército E der um tiro no soldado Que vier Sei lá Aqui no meu abrigo Em 10 minutos tem mais 10 Se eu der mais 10 tiros dele Ele tem mais 100 E eu acho que sei lá O exército tem quantos? 200 mil integrantes hoje? 300 mil? Vou matar 300 mil? Então sim Enfrentar o exército tem reedição Não Você não tem chance O reforço vai chegando É igual polícia Você pode ir lá Derruba o primeiro No teu portal Você pode até derrubar Aí vem o segundo O terceiro O décimo O vigésimo O nonagésimo oitavo Pelotão de infantaria Não sei da onde Inteiro de policiais De autoportes Você dança Não é assim que funciona Contra a lei Contra esse jogo Não tem negócio Certo? Então não viaja Que você é o soldado solitário Porque isso é coisa de rambo Daqui a pouco Você está subindo em cima de árvore Com a faca amarrada Numa lança Tentando caçar um porco Porque você não vai fazer isso Então a sua sobrevivência É sem reforços A verdade é essa Tá? É a primeira coisa que você tem que saber Sem reforços Sem linha de suprimento Não tem linha de suprimento Quando você vê o soldado Na Amazônia O soldado do EB na Amazônia Inclusive O Cavallini fez uma série Muito legal Lá na Amazônia No décimo bis Eu acho Você vai ver Eles tem suprimentos Eles tem Quem entrega munição Para eles Eles tem Selva preparada Eles tem tudo Então não se iluda Que você vai conseguir fazer isso Porque você não vai Ninguém ao redor do mundo Nem o Otzi Tá? Conseguia ficar Sem ter a oca dele Para voltar No final das coisas E mesmo se você for Com a sua BOV Você vai ter que ir lá E montar a sua cabana E voltar E vai ter que ter uma base Base sempre Hoje no caso A base é a sua casa Então a sua BOV Prevê que a sua casa É o seu ponto de partida Quando você sai da sua casa Você está indo para um ambiente De menos recursos Que é a mochila E o seu kit de sobrevivência Que é o teu A tua base Para funcionar Se o seu kit de sobrevivência Não for bom Todo o resto não vai ser bom Tá? Mas vamos voltar ao kit de sobrevivência Eu só quero esclarecer uma coisa O kit de sobrevivência militar Tem essa pegada A BOV militar Vai ter essa pegada também O kit de sobrevivência Primitivo Primitivo E vou viajar um pouco aqui agora Vou citar mais um grande colega Trabalhador do Youtube Que é o Juliano Toniola Ele tem capacidade De pegar aquelas bolsinhas De couro dele Com lasca disso Lá daquilo E sobreviver muito tempo Eu não tenho Eu não tenho Talvez consiga Olha lá que eu estudo isso Mas eu não sei se aguento Muito tempo Sem uma faca de metal na mão Ele talvez consiga Ele talvez consiga Então ele provavelmente teria Na BOV dele Eu nunca pedi Para ele mostrar isso Mas se ele assistir esse vídeo E vocês também podem pedir Talvez ele mostre Uma BOV primitiva Para vocês Como é uma BOV primitiva Baseada praticamente Toda em ferramenta Para que o cara construa tudo Só na escola de bushcraft Que ele fez No campo de bushcraft Que ele fez lá em Paraty Ele construiu uns Dez abrigos diferentes Pelo menos que dá para ver no vídeo Dez tipos de abrigos diferentes Totalmente natural Então ele é o tipo do cara Que vai pegar uma mochila como essa E vai ficar muito bem com ela Certo? Os demais não Os demais precisam De outros recursos Eu sentiria uma falta absurda De panela, por exemplo De faca, de metal E coisas desse tipo Talvez suporte? Talvez Mas eu preferia levar Minha mochila mais tecnológica Quer dizer, tecnológica Mais moderna No modo de falar Hoje você tem bons itens Para você colocar no seu mochila E hoje você tem bons itens Para colocar no seu mochila Diferente do que era dez anos atrás Se eu falar para vocês Que olhando um vídeo Meu De seis anos atrás Logo no começo do canal Eu já não identifiquei Mais coisas que eu tinha Na minha B.O.B. Que naquele meu kit Porque já era Já foram todos Já substituí por coisas melhores Tá? Só para vocês saberem Pouca coisa ainda é mantida Então isso vai evoluindo Mas um kit primitivo Provavelmente O cara vai Ele tende a crescer Porque é o Caçador, coletor O homem mais primitivo Vai agregando itens nele Seja um fungo para acender Um flatwood Uma madeira Um capim Um remédio Seja lá o que for As B.O.B.s comuns De camping É a que você está Habituado a ver No geral Mas tem uma Que é Muitíssimo interessante Que é o padrão Ray Mears O Ray Mears É um Inglês Tinha que ser inglês Quase todos eles São ingleses Os bons Por menos E ele tem um padrão De itens básicos De dez itens básicos Que você usa Na sua mochila Para se garantir Em ambientes Outdoor Que é praticamente Uma B.O.B. Esse é o kit de sobrevivência Dele Não é um kit pequeno Como A bolsinha pequena Que eu mostrei para vocês E outros canais Mostram para vocês Não Dele É uma mochilona De lona Enorme Com coisas dentro Então O que você orienta O Ray Mears Que se coloque Na mochila Uma garrafa Outro item Um kit de pesca A faca Três É bem por aí mesmo O kit básico Do Ray Mears Além do kit De primeiros socorros E tudo mais Ele conta como um item Que seriam os dez itens essenciais Todo mundo que começou A estudar Bushcraft Já parou para ler Os dez itens essenciais Canterbury Já escreveu Canterbury Tem os cinco cestos também Que são os cinco essenciais Então assim Fuga para o ato Para você passar um tempo Ou x Ou fazer um translado Nem ele Nem o Ray Mears Encara Uma vida Sem voltar para a civilização Ou chegar em algum ponto Então esse negócio de Fugir para a montanha É uma tremenda De uma ilusão E é absurdamente difícil Ah, mas tem um cara Que vive isolado Numa caverna Não sei aonde Ah, tem Por isso que só tem um Ou dois Não tem dez Não tem cem Não tem duzentos Pessoas Não existe isso É muito difícil de conseguir Cesar Rossi Está falando que eu já fiz Vários vídeos Na caixa Mas pensando em mobilidade O que é essa mobilidade? A BOB Não tem que estar ligada A ameaça Não necessariamente A BOB tem que estar ligada Ao plano Sem um plano Não existe A BOB Você quer a BOB Para você chegar aonde? Olha só Eu estou a Trezentos e oitenta Quilômetros De São Paulo Trezentos e caralhada Quase quatrocentos quilômetros De São Paulo Se meu plano fosse ir Para São Paulo Capital Eu teria que mudar A minha BOB Eu teria que mudar A minha BOB A minha BOB Tem ração Para vinte e oito Vinte e sete dias Ela suporta Vinte e sete dias De boa Sem eu precisar Inventar nada Nada Tipo Precisa caçar Pescar Ah mas se eu não pescar Eu morro Ok? Eu estou falando da BOB O que é a minha BOB? A minha BOB É um cinto Com itens de sobrevivência Básicos Clássicos Ok? Polificação de água Lanterna Pilhas Carregadores Que eu já mostrei para vocês E eu tenho A minha BOB Então por exemplo O que tem na minha BOB? Bom Enquanto no meu kit Tem uma lanterna solar No minha BOB Eu tenho uma lanterna maior Um pequeno lampiãozinho Que eu já mostrei para vocês É uma luz ambiente Um pouquinho melhor Porque sinceramente Né? No meu dia a dia Só para vocês entenderem Quando dá 6 horas da tarde Eu apago Se eu estiver acampando Eu não gosto de ficar no escuro Não vejo graça Principalmente se eu tiver A campanha de rede Que está acontecendo Ultimamente Que você olha E não vê absolutamente nada No mato Você não vê um palmo Na frente do seu nariz Em algumas noites Principalmente quando está frio Assim Quando está chovendo Então eu durmo 6 horas eu vou dormir Eu imagino Que embora não tenha passado isso Mas já acampei com outras pessoas E tive experiências similares Se eu estivesse Numa operação de BOB real Onde eu estou com medo De alguma coisa Se eu estou fugindo Se eu estou evadindo Concordo Que eu tenho que ficar esperto Com alguma coisa Ou um clima muito pior Ou E eu tenho que passar a noite inteira Sem enxergar Ou enxergando via lanterna Enxergando com foco Entendeu? Eu prefiro ter uma luz ambiente Outra coisa Eu tenho filhos Que São filhos Eles abrem a barraca Eu já falei isso para vocês No vídeo passado Eles abrem a barraca Eles saem para mijar No meio da noite Eles voltam e não fecham E aí pode entrar um bicho Pode entrar uma coisa Que eu quero Enfim Eu gosto de ter uma luz ambiente Gosto Então Vocês vão ver vários Lampioizinhos Nas minhas preparações Onde eu vou pôr o lampião? No meu kit de sobrevivência? Não, né? Eu vou pôr o lampião Na minha BOB Geralmente o lampião solar também Eu já mostrei isso para vocês A BOB É onde você vai concentrar Suprimentos Maiores E não necessariamente Essenciais Então Eu já mostrei para vocês O kit fogo Que foi Um dos vídeos Que eu coloquei aqui no canal E é um kit fogo É kit fogo Para você acampar? Não Um kit fogo Para você acampar É um esquerdo zípo Uma coisa menor Uma pederneira O que tem lá dentro? Ah lá dentro Tem combustível Para caramba Tem bastão de fogo Para caramba Tem duas latas De combustível grande De zípo Que é para fazer fogo mesmo Sabe Deus onde Em qualquer lugar Incendiar Porra toda Se for o caso Mas é o que tem na BOB O que mais tem na BOB Ah na BOB tem Um material de higiene Melhorado Então você vai ter lá Um suprimento maior De papel higiênico Por exemplo No meu caso Eu uso lenços De Aqueles lencinhos De papel Que é mais fácil Já está embalado Melhor que papel No geral E outras coisas Você vai ter um fogareirinho Lá por exemplo Para os dias Que tiver uma tempestade imensa Porque assim Como eu estava dizendo A minha primeira BOB Era uma coisa A segunda Foi uma coisa Totalmente diferente Totalmente diferente Porque Teve um dia Numa dessas operações Que eu falo para vocês Sempre fazerem Ele falou Vai acampar com ela Pega ela e vai para um lugar Aí passa o final de semana E volta e vê o que vai dar Que eu voltei frustradíssimo Com a minha BOB E os estudos que eu fiz E ela estava ótima Ela estava perfeita Legal pra caramba Só que A chuva me pegou Uma tempestade Que eu não conseguia Nada Nada Nem uma chuvona mesmo Cara Não sobrou uma coisa seca Na minha mochila Nada Nada E isso foi antes De um amigo meu Sobrevencialista No durante um treinamento Me enfiar dentro da água Até aqui E depois desse dia Aí eu não tive mais nada Nem lanterna Sobrou nada Não sobrou absolutamente Nada inteiro Daquele dia Eu aprendi uma coisa Então minha BOB Hoje tem espaços Para armazenamento Por exemplo E uma das coisas Que tem na minha BOB Que é Uma das coisas mais úteis Que eu vi até agora São sacos estanque E eu tenho vários Sacos estanques Para várias coisas Vocês não devem ter percebido Mas eu tenho alguns Aqui no bunker E eles estão funcionando Não sei se vai dar Para mostrar para vocês Isso aqui É um produto Que você compra Na Loja de 1,99 Loja de Deixa eu ver Um lugar bom aqui Ó Cama, mesa e banho A maioria das lojas De coisas para viagem Tá Você consegue achar Esse produto aqui Olha aqui como ele funciona Você coloca um item Aqui dentro Fecha o zip Ele tem uma válvula Onde você aperta E comprime Tudo que tem dentro Vocês estão vendo aqui Ele vai soltar o ar E aí você tem Essa cena aqui O que você tinha antes Depois de comprimido Ele fica nesse volume E ele não serve Só óbvio Para diminuir o volume Da coisa Que você vai carregar Que já é Bom pra cacete Ele também serve Para proteger De odores Mofos Insetos Poeira E o pior inimigo Que nós temos Que é a umidade Vou fazer por aqui Ó Não sei se Aí fica invertido No celular, né Então ele protege De tudo isso daqui E esse aqui É um produto comum Que Que Você compra em lojinhas E eu já vi Em supermercado também Tá Não tinha nada disso Na minha B&B E minha B&B Foi pro saco Ah, mas por quê? Porque era confortável Eu usei quantas vezes? Dez Dez sem desmontar a mochila Porque eu acabei não usando Os recursos que tinha lá dentro E nessas dez vezes Eu não peguei nenhuma chuva Ou se peguei Peguei E quando já tava com tudo montado E pra montar Então minha B&B mudou pra caramba Pra caramba A configuração dela inteira Na hora Que eu tive que operar ela Durante uma tempestade Eu tive que mudar Absolutamente tudo Tanto que eu não sofri tanto Do dia que ele me mergulhou na água Eu só perdi lanterna E coisas desse tipo Que tava junto ao corpo Porque de resto Nada Daquele dia da água Eu odeio água Só pra vocês saberem Mas treinamento é treinamento Então você não tem muita opção Eu fiquei com Dois cialumes Aqueles bastões de luz química Funcionando Minhas lanternas Foram todas expulsadas Não fiquei com nenhuma O rapaz tá perguntando Vinícius De onde eu compro Ração militar Eu ganhei umas do Paulo Cinti Comprei Numa loja Não me lembro o nome da loja Não acho mais essa loja Em lugar nenhum Pra comprar também Era uma loja que tinha antes Que vendia equipamento Era bem famosinha aqui no meio Mas o pessoal da loja sumiu Que vendia Ração Eu tenho algumas aqui Do Paulo Cinti E algumas Putz É cruel isso Porque eu não vou lembrar A loja também Lá em Santa Catarina Em São José Perto do shopping Onde eu trabalhava Tinha umas lojas de barco Sabe Pra barco Barco, iate E coisas E nessas lojas Vendia bastante Ração Água Água Estocada Então lá você vendia bastante Comprei Que era SOS Vita Se eu não me engano O nome da marca Que vendia lá Hoje eu acho que vende Só no mercado livre E coisas Eu nunca achei pra vender Se vocês acharem o site Pode colocar aí Que eu passo pra vocês Ah, o Carlos Tá perguntando Se saiu o desentratador Aí pode fazer O desentratador saiu Mas tá chovendo Há 15 dias seguidos aqui Então eu não consegui Secar nada Pra filmar pra vocês A pior merda Que tem é você fazer um vídeo Que falou Olha gente Eu tenho um desidratador Tá vendo Ah, mas mostra funcionando Não dá Tá chovendo Então O vídeo do desidratador Tá pronto O processo de montar O desidratador E tudo mais Eu tô só esperando um sol Pra que a gente possa Desidratar as coisas Solar mesmo Pra vocês poderem ver Dessa vez Deu certo Porque o que aconteceu Da outra vez Eu revesti ele De papel laminado E ele pegou E ele pegou Uma temperatura Muito grande Lá dentro Então ele não Desidratou Ele assou Né E também A saída de ar Porque tem essa Se você não tiver Um fluxo de ar quente Lá dentro Ele não desidrata Ele assa A saída de ar Tava muito pequena Na parte de cima E bateu uma temperatura De quase 100 graus Lá dentro Virou fogão solar Não virou um desidratador E eu ferrei um monte de coisa Lógico Eu não estraguei nada Peguei coisa do quintal Aqui Uma manga Uma coisa desse tipo Coloquei lá E assou Assou de mudar de cor Sério Assou de mudar de cor Então assim Às vezes parece muito fácil Pra quem assiste Os nossos canais Imaginar que Ah, o cara pegou O projeto lá Já foi fazer Não A gente foi tentar fazer Peguei vários projetos O projeto com laminado dentro O projeto preto por dentro Vários projetos E deu calor muito grande E estragou E isso é uma das coisas Que acontece Se você não fizer Você nunca vai saber Você vai achar que você sabe Porque eu achei que eu sabia E esse projeto É o pessoal que faz permacultura Que eu peguei É o mais simples É o pessoal de permacultura Do Rio Grande do Sul Eu acho E eu percebi uma coisa Que o meu sol aqui É demais O sol deles lá É pouco Pega um cara no Nordeste Então ferrou tudo O cara fizer um desidratador Errado desse Ele queima toda a comida Ele perde a comida dele Na pior Quando ele mais precisa Então É algo que Não existe muita regra Você vai ter que ir corrigindo Pra meu uso E pra mostrar pra vocês Funcionando Eu tive que corrigir O desidratador aqui Mas eu já corrigi Agora só falta o sol Pra gente poder desidratar Alguma coisa Eu preciso pegar um dia Que não chova Faz 15 dias seguidos Que estão chovendo aqui 15 dias Inclusive agora está frio Aqui nunca fez frio em janeiro Hoje está Essa semana Então Eu tenho dois padrões de mochila Eu tenho uma mochila modular Absurdamente grande Que é uma cavala Ela é uma cavala de mochila Ela é a Ela é o conjunto Com o Fenrir Da Warfare Tá É uma monstra É uma potra de mochila Olha ali Vocês podem ver aqui em cima Ó Essa mochila aqui Tá Eu tenho Da Warfare Todos os acessórios dela Todos Todos O que vocês puderem imaginar Eu Eu Comprei E Uma parte O Samuel também me cedeu De todos Os Dos bolsos E equipamentos Para essa mochila Especificamente Tá Ela é Absolutamente modular A parte interna Dela tem encaixes Para um monte de coisa Equipamento Lanterna Tudo separado E é por isso que eu falo para vocês Ela tem uma Uma separação interna Que cabe Esse Essa embalagem Aqui Essa embalagem Perfeitamente lá dentro Não sei se existe outro produto Com esse similar Quadradinho Assim E tudo mais Para Em janeiro No começo de janeiro Dia Lá para o dia 5 De janeiro Desse mês Eu fiz a compra De uma modular Na Na Use militar Tá Então eu tenho Uma modular Chegando Ainda não chegou É Pac Pac Foda Pac Sai mais barato É a única que eu posso comprar Eu comprei Uma Uma modular Pequena Para poder mostrar Isso para vocês É Montar uma mochila Modular Para vocês verem E a minha ideia Desses Pequenos Cases Pequenas caixas Embalagens É literalmente Casar Essa Montagem Dentro de uma mochila Como essa Menor Porque senão Não adianta Não Eu tenho plena convicção Plena convicção E quem já fez curso Comigo Quem já foi nos cursos Da escola Explorer Comigo Já viu Essa mochila Montada E não acredita Em tudo que cabe Dentro dela Dessa B.O.B. É um absurdo E olha Que tem coisas Separadas Nela Tá E eu ainda faço Trocadilhos Com ela Meu kit B.O.B. Ele é montado Com duas peças O meu Agora Para a família Outros 500 Para a família Vai da especialidade De cada um Na B.O.B. Se compensa Se impermeabilizar Não Não compensa Não dá Para impermeabilizar Quer dizer Talvez dê Não sei o que você vai fazer Só ser usando Aqueles sacos Do exército americano E dobrar a ponta Porque Zíper Você pode tornar Ela resistente A água Mas Quer um conselho Não tem jeito Eu acho que A mochila B.O.B. Tem que ser A melhor possível A melhor possível E mais duráveis Nós temos Um grande problema Um problema Um problema Fudido Que é a visão americana Das coisas A visão americana Das coisas De soldadinho É foda Você tem que ter Equipamentos Que duram pra cacete Isso é uma B.O.B. E simples E fáceis Os ingleses E os franceses Que são os que eu mais sigo E eu mais gosto De seguir Tem um ditado lá Que é assim Se você tem Uma lanterna Que faz pouca luz Mas que ela fica acesa Por 40 horas Como uma pilha E ela é inquebrável É a melhor lanterna Que você tem De nada adianta Você ter uma Surfire Quer dizer Adianta Não vou Menosprezar a lanterna Mas de nada adianta Você ter uma lanterna Tática Surfire De mil lumens Que funciona por uma hora E te deixa no escuro O resto da noite A verdade é essa Pra B.O.B. Os itens são Duráveis Econômicos E fáceis De repor Então Eu seguindo Essa filosofia Até hoje Novamente Eu sou diferentão Em algumas coisas Eu durmo Seis horas da tarde Não faço Operação noturna De combate Nem viajo Nessas maionesses Mas eu vou dormir Por exemplo Uma lanterna solar É o máximo É perfeito Uma lanterna Que há muito tempo Saiu de moda Eu não tenho ela aqui agora Já está dentro da mochila Eu não vou procurar Se não atrapalha a live É uma lanterna Que a guepardo Tinha solar também Tá Elas tinham Saiu de Saiu do Da moda Isso aqui Mas eles tinham Uma lanterna Da guepardo Que é solar Que você carrega Ela no sol Você coloca no sol É lanterna Lanterna de mão Que também é impressionante Funcionou Tá até hoje De quando eu comprei ela Lá No passado Tá funcionando até hoje Então se eu penso Em usar equipamentos Em dobro Como assim? Não Não penso Não penso Não é Eu não vou carregar O kit de sobrevivência Da minha esposa Minha esposa vai carregar O kit de sobrevivência Dela Como os meninos Vão carregar os kits De sobrevivência deles É lógico Quem vai carregar Mais carga Como comida Por exemplo O burro de carga Carrega aqui Agora Quem é que carrega Outras coisas Eles carregam Então por exemplo É perfeitamente viável Ó Meu filho Leonardo Tem 3 anos Ele pega uma garrafa De Coca-Cola E sai andando pela casa Atrás de você Pedindo Coca-Cola 3 litros de Coca-Cola Ou seja 3 kg Ele carrega fácil Meu filho poderia carregar Uma bolsa Cheia de atadura Gás Esparadrapo Que é extremamente leve Algodão E coisas desse tipo Nesse caso sim Você vai pôr a criança Lá para carregar Até o Chico pode carregar Até o cachorro Carrega O cachorro puxa Quatro vezes o peso dele Só para você saber Se você fizer uma charretinha Para o seu cachorro Ele vai puxar Então assim Meu filho vai ter que ter O kit de sobrevivência dele Se a nossa opção For acampar com rede Ele vai ter que ter a rede dele Eu dormi com o papai E com a mamãe Mas por quanto tempo Né Então ele vai ter que ter A rede dele A barraca dele Então Se você Na sua família Vai montar uma B.O.B É um kit de sobrevivência Para cada um O resto das mochilas É para reabastecer Esses kits É a panela comunitária É o machado comunitário É a pá comunitária Mas o ideal É que cada um Tenha o seu kit de sobrevivência Onde entra a faca Nisso aí Cada um tem a sua Você já ganhou A Survivalist Extreme No sorteio do 100k? Caramba Você é foda Negócio é o seguinte Quando o canal chegar A 100 mil Eu faço o sorteio Você tem que entrar No site do guia No portal lá Colocar seu e-mail Lá para receber as news As novidades As coisas todas E acabou Você já está concorrendo Toda vez que você Coloca seu e-mail lá Isso sai numerado Para mim Então eu tenho De 1 a 3 mil e pouco Eu entro lá Vou sortear um número Desses aí E acabou É isso aí Esse é o sorteio A B.O.B. é a sua mochila De treinamento? É com ela que você vai treinar? Com a B.O.B. original? Com a B.O.B. para valer? É com ela que você vai treinar? Eu tenho que fazer isso Infelizmente Eu tenho que treinar Com a minha B.O.B. Para eu poder fazer Minhas lives Minhas coisas aqui As coisas que eu mostro Para vocês do guia Não é assim Não é assim Eu não recebo nada do além Eu tenho uma survivalist Uma jungle Uma scout Uma extreme E uma outra nova Que está chegando E só é o que eu tenho De faca Para eu operar agora E pelo jeito Olha Eu vou operar A survivalist Por muito tempo Muito tempo Muito mesmo De verdade Porque isso é faca Para cacete Eu não tenho nada Em duplicidade Não tenho Eu tenho uma mochila Padrão mole Que é para estudo mesmo Que a gente Como eu disse para vocês Eu estou desenvolvendo Para caber nos bolsos Padrão mole Os kits Os blisters de alimento Lógico Eu vou mostrar para vocês Se funcionar Se tudo der certo Isso é estudo meu Eu sou um pesquisador De sobrevencialismo Eu estou nesse naipe já Pesquisador de sobrevencialismo Isso que eu estou fazendo aqui Nada mais é que Nisso tudo Antes de mostrar para vocês O que vai virar Ok Eu tenho uma mochila de lona Que eu comprei Há pouco tempo atrás Mostrei para vocês No canal também Eu estou operando Essa mochila de lona agora Porque É Melhor É mais estilosa No sentido É Como eu posso explicar Não é mais estilosa A preta é mais estilosa Mas ela é mais Eu gosto dela Eu faço por gosto pessoal Entendeu É gosto Gosto meu Então eu estou operando Uma mochila de lona Porque É lona Não vai estragar Não precisa ficar tomando cuidado Não vai rasgar Não tem bolso Enroscando nisso Enroscando naquilo E eu posso jogar ela Onde eu quiser Na verdade é essa Então a mochila de lona Saudosismo É isso Só E essas duas Que eu tenho Tem uma mochila de hidratação Que Não mostrei para vocês ainda Mas é uma mochila de hidratação Ou essas bolsas de hidratação comum Ela não tem absolutamente nada de especial Vai ter Mas ainda não tem E agora Que eu comprei uma nova mochila Que é uma mochila menor Para Para poder fazer uma espécie de mochila de ataque De operação menor Mas que eu vou usar ela No vídeo das 72 horas Para vocês assistirem É isso que eu tenho de mochila Não tem mais que isso Acabou Ah O que eu faço com as antigas Eu dou Eu dou para quem pede Às vezes a pessoa Entra aqui E fala Tem uns grupos de doação De venda Nunca consegui vender Nada usado Isso é lenda urbana Para caramba Mas às vezes aparece Alguém que pede Ah Eu tenho uma mochila e tal Usei a mochila A mochila está inteira Não está zoada E alguém que quer começar Geralmente eu dou Se eu tenho treinado Para evasões a pé E o calçado que eu uso Nas evasões Bota Eu só treino de bota Só Único e exclusivamente de bota Eu não estou usando Nenhum outro tênis Eu nem sei mais Quando eu uso tênis Uma das coisas que eu tenho Na minha B.O.B. Na minha prática E todo mundo já viu isso Eu não vou nem fingir Que é diferente Eu tenho um chinelo Na minha B.O.B. Um chinelo Um chinelo para marcha E eu troco ele o tempo todo O tempo todo Eu já Passei situações Até aqui de vez em quando A gente tem Umas coisas que acontecem Aqui na cidade Onde você vai de uma cidade A outra E tudo mais Onde eu atravessei Um caminho de bota Até chegar na estrada Quando chegou na estrada Eu coloquei o chinelo Aí eu fui de chinelo Putz Andei pra caramba de chinelo Cheguei no ponto Onde eu tinha que sair Eu calcei a bota de novo Guardi o chinelo Na mochila E fui embora Tanto que minha mochila Tem um Ah Eu não tenho mais ela aqui Para mostrar para vocês Está guardado Eu tenho uma peça Que é um Eu ganhei do Paulo Sinti Que é um desses Dessas travinhas Sabe Essas Garras Que é só para prender Meu chinelo Ou a bota Eu penduro ela Para o lado de fora E sento o pau Hoje Eu consigo transpor 24 quilômetros Com 17.5 quilos Nas costas O Marcos Pereira Está falando Se é aquela Crocs É Eu tenho a Crocs E eu tenho uma Papete Não sei se é o nome disso Eu não conheço não Eu precisaria Para o patroa Perguntar para ela Mas eu tenho uma Estrada de papete É uma sandália Com umas tiras de couro Em cima Assim que ela tem Uma sobra de pneu Você já viu Reciclada Então eu comprei Porque ela é reciclada Porque ela é confortável E cara Com isso daí Você vai longe Para cacete E também é outra coisa Que você usa no campo O pé respira E tudo mais Tem aquela coisa Meio codilandinha Sabe Eu não fico descalço não Só quando é gramadinho Mas Eu prefiro ficar O máximo de tempo possível Andando sem ela Se você ficar de bota O tempo todo Quebra teu pé E Ara Nascimento Se eu acredito Que a mulher Fique em desvantagem Em uma possível Crise Ou desastre Não Realmente não acredito Eu sempre venho aqui no meu canal Falar de preparo prévio É minha meta O meu mote É levar Preparo prévio Para as pessoas É você ter Preparo Para que você Sobreviva Bem E nesse Num ambiente preparado Todos Sobrevivem Com a mesma chance É simples Se eu pegar Um homem E uma mulher E colocar eles Aqui dentro do bunker Os dois vão ter A mesma chance De sobrevivência Porque Os recursos Estão disponíveis Aqui Eu tenho água Comida Energia Luz Tem tudo aqui Então por que você Teria uma desvantagem Em relação a outra Agora Se você está imaginando Um cenário de sobrevivência Andando por aí Não Também Não acho que tenha Desvantagem Agora acontece que assim O que as pessoas Tendem a fazer É elaborar cenários Aí o cara Pensa um cenário The walking dead E aí coloca uma mulher Ah Mas se ela for lutar Com um cara Ela vai ter desvantagem Lógico que ela vai Se um cara Eu tenho Cento e Alguns quilos Inclusive tem um filho Da puta Que disse Essa semana Que me conheceu Vinte e cinco quilos Atrás É pra você Mas enfim Voltando Eu tinha que ofender Esse cara Eu e um cara De Eu encontro um homem De sessenta quilos Eu tenho cento e tantos É muito provável Que só o peso Do meu braço Esmague o cidadão Então Numa luta A relação de peso É brutal Vocês veem isso Na maioria das lutas Aí vai vir o cara E falar É mas o jiu-jitsu Equilibra É tem essas também Mas mesmo assim Tem categorias Então um cara grande Vai ter vantagem Sobre o pequeno Num combate Lógico que um homem No geral Vai ter vantagem Sobre uma mulher Numa luta também Agora em outras coisas Todas a mulher Tem mais vantagem Que o homem Né Eu vou mandar isso Para a pessoa que manda Que todos nós sabemos Que a mulher É mais inteligente Que o homem Mais sensitiva Mais tudo Infelizmente Nós temos menos mulheres No sobrevencialismo Dada a divisão De tarefas Se você for pegar A divisão de tarefas Padrão do sobrevencialismo Que eu disse para você Onde nós temos O médico Eu vou classificar assim Porque não tem uma classificação O especialista em saúde O especialista em logística E o faz tudo E nenhum Deles Você vai ter desvantagem Para a mulher Muito pelo contrário Tem sogras Por exemplo Sogras sobrevivem a tudo Qualquer apocalipse Sogra está lá É impressionante Item indispensável Para o kit médico Primeiro Remédios de uso comum Sempre O que você usa comumente Se você tem medicação De uso contínuo Por exemplo Você tem que colocar No seu kit de B.O.B. E essa semana Foi bom você lembrar Eu acabei de ver Uma série Eu não vou lembrar Qual era a série Onde mostrava Uns arapongas Americanos E mostrava O quarto do cara Onde o cara Se abrigava A B.O.B. Do cara Ficava estirada No chão Ele abria a lona E o pessoal Que me conheceu Lá em Santa Catarina Deve ter lembrado De mim agora Porque eu também fazia isso Eu também faço isso Regularmente É que agora Eu tenho um bunker Então com o bunker Eu não deixo mais A B.O.B. Aberta Mas a B.O.B. Ficava espalhada No chão Ele chegava Ele abria uma lona E espalhava cada item Cada mini kit Ou kit separado Da B.O.B. No canto Para ele poder verificar Sempre E à medida que ele fosse sair Ele selecionava as coisas Que ele queria Socava na mochila E saia Era assim que ele trabalhava A B.O.B. Dele E um dos itens Que eu vi lá Que ficou bem notado É que o kit médico dele Estava todo aberto Assim Com várias coisas dentro Vai depender Do seu grau De conhecimento Eu prefiro não falar De medicamentos Eu acho que nem médico Gosta de falar de medicamentos Para ser mais sincero E essa semana aqui Eu ainda chamei O doutor Luiz Poel E perguntei Algumas coisas para ele Ele me esclareceu Eu penso assim O teu kit vai ter que Atender as principais necessidades Que vão ocorrer no caminho Se você vai para o mato E isso é uma hipótese Não estou dizendo Que você tem aqui Se você vai Você vai ter Possibilidade de se cortar Curativo Certo? Você vai se cortar Porque você vai estar Mexendo com faca Você vai estar Mexendo com seu extreme Lá Então você pode se cortar Então você vai ter Curativos para corte Você tem a possibilidade De se queimar Porque afinal de contas Você vai cozinhar Então você vai ter Que ter alguma coisa Para queimadura Você vai ter tombo Dor nas costas Machucados E coisas do tipo Porque assim Eu carrego 17.5 quilos Na minha mochila Por 28 quilômetros Até outra cidade Mas eu chego lá Debulhado Eu chego lá Querendo morrer E eu nunca chego lá Para armar acampamento Fazer fogo Cortar lei Fazer tudo de novo Não É só a marcha É só ir até lá Ver a festinha E voltar Então assim É difícil É muito trabalho E é muito cansativo O que acontece Você vai ter que colocar itens Que você tenha A probabilidade De usar Se algo acontecer Esse é o seu kit De primeiros socorros Você vai ter Tratar as doenças Que você continua tendo Então por exemplo O que eu posso colocar Quem faz Ter pressão alta Não pode simplesmente sair Hoje eu vou lá Não vai levar os medicamentos Não Tem muita gente Que faz tratamento Que tem que manter Esses medicamentos O principal item É Os medicamentos De uso contínuo Inicialmente E depois disso Você vai colocar Equipamento de curativo Para queimadura Para eventos Pós-canceredores Musculares E tudo mais Os analgésicos básicos O antihistamínico Para alergias Coisas desse tipo Esse é o O kit padrão Não sai muito fora disso Não sai muito fora disso Eu sempre falei Que o kit de sobrevivência Perfeito Era aquela Ambulância Do resgate Dos bombeiros Aquela que tem Até kit de ressuscitação Esse é o kit perfeito A gente nunca vai poder carregar Um kit daquele A minha busca É para diminuir A Laysla está dizendo Que a B.O.B. dela Estava desnecessariamente Pesada e enorme A minha busca É para diminuir Peso e volume Da minha também Quando eu desenvolvi Quando eu bolei Aquele kit Para acampamento Completo Naquela bolsa Você entende Você entende Você entende o que é Uma barraca inteira Um abrigo inteiro Integral Dentro de uma bochilinha Na bolsinha daquela A rede A lona Um cobertor Mais o cobertor aluminizado Que agora já tem Cobertor aluminizado Dentro de uma barraca reserva Só para vocês terem uma noção Do como já está Aquele meu kit Eu mexo nele hoje Então assim Você vai colocando coisas E tirando de outras Então qual o tamanho da bolsa É do tamanho do seu plano Se você for Atravessar um estado Você vai precisar De uma mochila cargueira Como o Ed Stafford Fez quando ele andou A pé a Amazônia inteira Ele foi com uma mochila cargueira Senão ele morria Certo? Agora se você vai fazer Uma evasão simples Muito provavelmente Com a mochila comum Depende do que é o seu plano E do cenário que você imagina Aquilo que eu te falei Você monta B.O.B. dos sonhos Logo no começo Desaba uma guerra Você tem que passar por Não sei quantas milícias Armadas no caminho Num corredor de De refugiados E aí? Você vai passar com Um zilhão de coisas? Não vai Você vai passar com Roupa, um pouco de comida E com o que os caras Deixarem você passar Ou então vai enfrentar 100 caras com fuzil Não vai Então É sonho Cenários como guerra Por exemplo é sonho Cenários onde você vai Pro meio do nada Totalmente sem nada Você vai precisar de comida Para caramba Para não morrer E é meios de purificar a água Dos melhores possíveis Para não morrer Então quanto mais Embalagens e coisas Você tiver com você Para armazenar Para carregar Melhor E aí você vai ter que ter Uma mochila bem grande Para você poder Transpor isso daí Eu não sei Vai do seu plano Vai do seu plano E se por exemplo O seu plano É ir para uma mata Isolado Num lugar onde você Já preparou Já tem o suprimento De água Já tem os Caches de comida Enfiado Lá com um monte De garrafa PET Cheia de comida Lá dentro Então o seu BAB Sai praticamente leve A minha Cada pecinha Dessa daqui Eu falei para vocês Eu coloquei em uma Delas Que não está aqui No momento Eu estou trabalhando Nisso ainda Já falei isso Mas eu vou Reinterar Isso não está pronto Isso é tudo Que eu estou fazendo Para montagem Dentro da mochila Da embalagem Só essa embalagem Mais quadrada Sérgio Pereira Acredito que o grande Problema da BAB É carregar água Por 3 dias Alguma ideia Batata Não O grande problema Da BAB É você carregar água Para 3 dias Literalmente Cada litro de água É 1 kg Só você fazer a compra O Marcelo Armando Está perguntando Se eu acho melhor Se isolar No cenário De crise crítica Ou procurar Uma zona De comunidade Sempre comunidade Sempre comunidade Olha só Os maiores massacres Acontecem nos lugares Isolados Quando não tem ninguém olhando É onde as pessoas Fazem as maiores merdas Então É exatamente nesse ponto Onde O critério do B.O.B Fuga para o mato O isolamento total Bate na trave Porque Nos conflitos recentes Na África Nos Balcãs Agora Lá naquela Paulada Que está comendo Na Rússia Na segunda guerra Indiana A guerra moderna Sempre os massacres As piores coisas Aconteceram Nos lugares Onde tinha menos gente Onde as pessoas Estavam isoladas O Ísis E o Estado Islâmico Barbarizaram As cidadezinhas Com pouca gente Onde eles puderam Dominar O Estado Islâmico Tinha 30 mil Antes dos russos Massacrarem eles Então é isso 30 mil soldados Dominando uma cidadezinha Aqui por exemplo Eu moro Eles dominariam Com 20 20 já botava Todo mundo quieto Em casa Só para vocês terem uma ideia É nos lugares isolados Que isso acontece É por isso que as pessoas Não ficam isoladas Tentem ir a grandes centros A ideia é essa Se você tem olhos Vendo o que está acontecendo Principalmente agora Onde tudo se grava É muito mais seguro Tem até estudos E se algum psicólogo Tiver presente aí E quiser falar sobre isso De neurolinguística E tudo mais Onde O fato de você colocar Um olho Pintado em algum lugar Uma foto de um olho Um olho pintado em algum lugar Inibe pra caramba As pessoas que estão nesse lugar Porque as pessoas Têm essa impressão De alguém está me olhando Sabe É como as pessoas Que colocam falsas câmeras Hoje Vocês entendem isso Eu estou sendo claro Eu não sou especialista nisso Isso que é foda de falar Mas por exemplo Se você colocar uma falsa câmera ali E a pessoa imaginar Que tem uma câmera ali O comportamento dela Muda totalmente Totalmente Então Mesmo que ela ache Que não tenha ninguém olhando E dar de cara com o olho Com pessoas Com o fato De estar sendo vigiado Muda o comportamento Muda o que pode acontecer E é exatamente isso Que acontece Nas cidades Sempre tem alguém Prestando atenção Sempre tem alguém olhando Sempre tem alguém Vendo, filmando O que está acontecendo Então tecnicamente O grupo Inibe Essa Essa violência Por exemplo A questão da violência É a questão do que tudo Pode acontecer Entendeu Por outro lado Também abre porta Para os psicopatas Sentar o dedo Em quem quiser A grande verdade É essa Se você vai para o meio Do nada Você prega o fogo No geral E vai medir força Com quem estiver Tentando te pegar Esse é o problema Se for uma força maior Você Está ferrado Mas sozinho Cara É muito difícil Não existe o Rambo Esse é o problema É Então o pessoal Está colocando aí nos comentários Os materiais Falando sobre isso Eu Eu não sou especialista Eu leio algumas coisas Cacete Eu sou cozinheiro Porra Eu não sei de tudo Eu sei Por exemplo Dessas métricas Porque Saíram estudos Da FEMA Falando sobre isolamento Eu frequento muito fórum Que é gringo Falando sobre isso Orlando Porto A fuga com uma mulher Despreparada E um menino de 6 anos Qual seria o mais crítico Não vale dizer todos Não sei Não sei Às vezes você pode ter surpresas Não dá pra saber Como as pessoas reagem Tem gente que fica estática Na frente do perigo Tem gente que se desespere E sai correndo Tem gente que não pensa E tem gente que você acha Que é um bosta Que é um cubo de gelo Literalmente um cubo de gelo A pessoa simplesmente Não se altera em nada E parece que Tipo Está dando um rolê no parque Enquanto o mundo está desabando E toma as decisões corretas E sai dali Numa frieza enorme Não dá pra saber Como as pessoas reagem Exceto Que você já Esteve com essas pessoas Em situações de crise Onde Você pode ver Qual é a reação dela Então você simplesmente Se prepara Eu sei exatamente O que acontece Com a minha esposa Num momento de crise De perigo De coisas desse tipo Então Eu vou ter preparos Para Esse cenário Como eu sei O que acontece Com meu filho Meu filho mais velho Se ele Enfiar um espeto No dedo Um espinho de rosa No dedo Ele grita Feito um Sei lá Um bezerro Doido Meu filho pequeno Ele Mia que nem um gato Então é diferente Não dá pra você saber Como as pessoas Vão reagir em cenários De crise Só por experiência mesmo O ideal Treinamento A verdade é essa Eu não Tenho outra coisa Pra te falar Treinamento Quanto mais você Treina Desculpa Quanto mais você treina Mais sorte você tem É treinar Até não errar mais Se a esposa Está Despreparada Cabe a você Que está aqui Assistindo a gente Juntar umas coisas Levar ela Mostrar as coisas Pra ela Como funcionam Você vai saber Exatamente o nível De tolerância Da sua esposa Eu sou Levemente ogro Eu gosto de dormir Na rede Porque é gostosinho Mas eu durmo de boa Também no chão Da barraca E quem já acampou Comigo Quem me conhece Sabe que eu já abri A porta da barraca E dormi pro lado de fora Só com as pernas Pra dentro Sabe Deus Por que isso aconteceu Então assim Eu durmo em qualquer lugar Já minha esposa Tem pouca tolerância A chão duro Ela já prefere Algo mais macio Então nas minhas preparações Muito provavelmente Eu vou ter Um colchonetezinho Ou no máximo Um saco de dormir Nas dela Tem um colchonete Um pouquinho melhor Mas e aí É assim que você vai saber É o Melhorando as coisas Que as pessoas Fazem Ela precisa do isolante térmico Eu não preciso Entendeu Tem gente que tem Neuras absurdas Em relação ao acampamento Qualquer barulhinho Lá fora Vai O barulho de mato O barulho normal do mato Vai Com o tempo E com a experiência Você começa a filtrar É Você começa a identificar coisas Você sabe Quando tem alguém andando Por exemplo Agora Tem gente que simplesmente Não Acha isso O fim do mundo Barulhos normais Então essa pessoa Ela vai ter que ir Pra um camping Comum Se habituar Os sons da natureza Ao que acontece Na natureza Não é tudo perigo Gente Tem perigo Mas não é tudo perigo Aqui fudeu Aqui é morte Na certa Não Não é Mostrar o que é o som E aí você vai se habituando Criança então Criança vive num mundo de fantasia Se você disser que É legal Principalmente com pai e mãe Eles vão embarcar nessa De ser legal E vai ser legal Pra sempre Pra eles Agora se você for Numas de Transmitir seu medo Suas negras Suas coisas Pro seu filho Já era Já era Você vai fazer alguém Que vai crescer Com uma fobia Um medo Até que Inconsciente Desses perigos Entendeu Desde já Muitíssimo obrigado A todos vocês Que participaram Cara eu acho Muito legal Poder fazer essas lives Com vocês Vocês não tem noção Se eu pudesse Eu fazia 5 lives Por semana Com vocês Porque é um barato Poder conversar com vocês Aqui Ler e saber O que vocês pensam Assim que a live termina Eu vou lá e leio Todos os comentários De novo os que dá Eu respondo pra vocês Ou então eu respondo Lá pelo Youtube Muito obrigado mesmo Pela presença de vocês Opina aí embaixo Coloca suas opiniões Aí no comentário Pra eu saber Exatamente aquilo Que você pensa Isso direciona pra caramba O nosso trabalho também Porque ele é feito Pra você Eu não estou fazendo isso aqui Pra ganhar dinheiro Porque ninguém aqui Ganha dinheiro com isso Nenhum sobrevencialista Que eu sei Ganha dinheiro com isso Então a gente faz Pra poder ajudar vocês E o canal Sair com a cara Daquilo que vocês Querem assistir Muito obrigado novamente Pela presença Se você gostou Deixa seu like Aí embaixo Favorita E compartilha o vídeo Principalmente compartilha o vídeo Porque a nossa meta É buscar novos Sobrevencialistas E é legal que as pessoas Conheçam um pouco Do sobrevencialismo Se preparem melhor E pense o seguinte Mais sobrevencialistas Significa um cenário Próximo de você Muito melhor Quanto mais gente Despreparada Quanto mais gente Preparada Perto de você Menos gente Despreparada E desesperada Você vai ter Ao seu entorno E menos pessoas Você vai ter E mais pessoas Você vai ter Pra poder te ajudar Nos seus projetos Muitíssimo obrigado Valeu Apareçam sempre por aqui Toda terça-feira Às 8 horas Eu sou o Batata E esse foi o Guia Do Sobrevente Até a próxima Tenha uma boa semana Tchau Tchau